Ao assumirmos o serviço da coordenação da Defesa Civil, atribuído pelo prefeito municipal Joaquim Neres, vimos a necessidade do desassoreamento sobre a ponte da Passarela da Alegria. Então, em conjunto com a Secretaria de Obras, solicitamos e estamos sendo atendidos onde está sendo feita a desassoreação do rio. É obra que será de grande valia para a população de Salinas, uma vez que vai desobstruir o canal do leito do rio.